E aí galera, resolvi parar aqui pra fazer um vídeo diferente pra vocês, que é andando no monocídio bem na terra mesmo, sabe? Aí, vocês, ó, tá vendo, ó, andando na terra fofa, não sei se deu pra pegar agora, mas, é, tem que tomar muito cuidado, porque, eu mesmo gravando aqui, eu tô caindo, porque, se tiver muito cuidado, andando na terra fofa, igual vamos lá, andando agora, ó, andando na terra fofa, andando na terra bem, ó, tá vendo, ele dá de patinar, ó, vendo, tem que ter equilíbrio, viu, porque o pneu, ele afunda, e aí o monocídio toma outro caminho, sabe? Então, tem que tomar muito cuidado pra andar na terra fofa, ali, muito fofa, tem que andar bem devagarinho aqui, ó, ó, aí, se, 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 se você passar correndo, você cai, você, anda, ó, dá, dá uma freada, ó, 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 tá vendo, ó, tá aqui, se andar muito rápido, ele dá de, sei lá que acontece, eu sei que patina pra caramba, ó, 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 tem que tá no equilíbrio em dia, viu, bem divertido até, pra falar a verdade, é até divertido, a chance de você sujar o monocídico é grande, cair aqui e dar aquela sujada boa de terra, nele, de areia, que está bem fininha mesmo, é uma parte fofa, que deve ter uns 3 a 5 centímetros de quantidade de areia, de terra fofa. Quando ela fica mais dura, você pode andar mais rápido, igual eu estou vendo agora. Agora, quando ela fica fofa, se você passar rápido, ela sai da terra. E o como passando por aqui, eu achei melhor gravar um vídeo pra você, dar um olhar e conhecer como é que funciona, né, e, ó, ficar um pouquinho solta, aquela não está boa, vai estar solta só, tem que tomar cuidado na curva, se ela estiver solta, mas não estiver muito funda, é só você tomar cuidado na curva, né, que ia sair do lado errado. Ó, pedrinha solta-se também, ó, um outro perigo, vou pegar até mais terra, ó, aqui eu estou andando até mais um pouco mais rápido, ó, estou andando linha reta, se eu tentar fazer curva com essas pedrinhas soltas, eu vou pegar meio, né, e assim, ó. Chegando as fotos. Aí eu acho que é pra gravar, ó, os trechos aí, divertidos. aqui, ó, com o nosso tipo na terra, tomar bastante cuidado, né, sair capotando. Também vai cair na parte de batida. Tem que ver nas soltas, porque, ainda mais esse asfalto aqui, ó, esse asfalto tá bem áspero, se cair em direita vai dar aquela ramada que vai ter um pouco de bolso. Acho que é bom usar, assim, pra fazer um veleiro, usar uma veleira, coisa que eu não estou fazendo. Mas sei que é um confortante, né, de longe. quem quer uma compulsão. Beleza, galera? Então é isso. Deixa um vídeo rapidinho aí, porque a gente tá perdendo ainda, a gente tá pegando um jeito do monociclo. Aqui, nesse pedaço, tem umas transições. Vou pegar aqui, ó, frear, aí, vai de novo, e bora. O monociclo já tá pitando, tá vendo que ficou? E aí, tá bom, tá bom, tá bom. Vá de novo, tá bom. Esse é oito, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.